Fala pessoal, beleza? Uma dica importante pra vocês, quem tem vaso da Insepa na sua casa, né? Sabatini, a gente tem um problema com esse vaso, a gente tá com vazamento, consumo bem elevado de água, mais de 500 reais, e tá vazando no vaso, só que esse vaso é muito difícil de detectar vazamento nele, e as pessoas às vezes não sabem, tá? Lá embaixo, é o problema, tá? Lá tá vazando, só que você não vê, ó, a água não movimenta. E o vazamento tá aqui na caixa coplata. Eu vou explicar pra vocês, dá uma forma pra que você descobre quando esse vaso tá com problema. Ó, nosso problema tá na torre. Isso aqui é o ladrão. O que acontece com isso aqui? Pra que não transborda quando estraga a torre, né? Não venha estragar seu piso, alguma coisa assim, seu banheiro. Inventado esse sistema aqui, ele vai embora essa água aqui, vai pro esgoto, vai pro ralo, né? Vai embora. O ladrão tá transbordando, ó, o barulho. Eu vou levantar a boia aqui com a mão. Parou. Ó. Tá? Aqui, momentaneamente, eu consigo resolver, dando uma leve inclinada na boia pra baixo. Tá? Só vou fazer com as duas mãos aqui. Segura pra mim, Gabi. Vou fazer com as duas mãos aqui, senão eu corriço de quebrar, tá? Porque ela tá muito seca. Só você dobrar a ponta aqui dela, ó, que vai resolver. Em partes, tá? Por quê? Porque ela gira. Ó, porque tem uma rosca aqui, né? E tem uma rosca aqui. Então, vai te ajudar momentaneamente. Mas não dá pra confiar nisso. O certo é trocar o sistema, tá? Troca a torre. Eu gosto da torre, da Sense e da Blue Kit, tá? Eu indicaria uma marca boa aí. Agora, vou dar uma leve baixada de água pra vocês perceberem. O que que vai acontecer? Aí tá cheio, tá? Ó, vou abrir um pouquinho lá. Ó, já abri. Você não percebe a água. Ela não vai descer aqui, ó. Ó. Por quê? Porque não dá tempo dela chegar aqui. Agora começou, vou abrir mais. Mas o barulho elemento é pequeno, que você não consegue. Então, tem que substituir o sistema da torre, tá? Mas pra você, antes de chamar alguém pra substituir pra você, o que que você faz? Eu vou fazer com sabonete, mas você tem que fazer com... Desinfetante colorido, tá? Ó. Você coloca bastante desinfetante aqui. O que que vai acontecer? Isso aqui vai ficar tudo colorido. Essa água aqui, tá? Vai ficar verde, amarelo, qualquer cor. O que eu só botei pra vocês perceberem. Quando tiver o vazamento, aquela água que sai lá, ela vai empurrar esse desinfetante pra fora, pra baixo. E no outro dia de manhã, eu faço isso pela noite. De manhã vai tá bem transparente de novo. Então, o vazamento 100% que vai ser dentro do vaso. Que é imperceptível. Então, olha agora que eu vou dar descarga. E o maior fluxo de jato de água realmente é lá. Aqui é mais pra limpeza do vaso. Mas o jato de água pra fazer as fezes irem embora, é lá. Então, eu vou emor ver agora, ó. Ó. Aquele jato que deu por último lá. Ali é o problema. Tá? Então, é imperceptível. Só dessa forma, colocando um produto colorido de um dia pro outro, deixando a noite, você vai perceber. Tá? Ela vai encher de novo. Eu vou solicitar pro cliente pra fazer a substituição da torre. Retrocar todo o mecanismo. Isso acontece aqui, estraga a torre. Por causa do pH, tá? pH de cada cidade. Então, é muito variável. Só o que eu quero fazer isso. Tá bom? Espero que tenham gostado aí. Se tiver uma dúvida, manda pra gente aí que a gente ajuda. Abraço.